Muito obrigado, deputado. Sr. Presidente, um minuto. Pois não, Fábio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero fazer aqui um desagravo em favor do advogado Rafael Zanin, que foi vítima de uma busca e apreensão arbitrária promovida, Valim, pela Polícia Federal, evidentemente que por decisão judicial e que não merece o respaldo jurídico e, sobretudo, o respaldo da legalidade, uma vez que bastava a Justiça Federal intimar o advogado para apresentar os documentos comprobatórios da sua vinculação laborativa com a empresa suspeita de corrupção. Toda a advocacia brasileira foi atingida com esta medida e eu exorto a OAB Federal a tomar atitudes em defesa da advocacia nacional. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.